E terminou ontem, depois de seis dias de encontro, a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Além de reunir milhares de peregrinos, o evento foi marcado pela presença do Papa Francisco, que comoveu os fiéis com as lições de humildade e o desejo de solidariedade entre os povos. A última celebração, chamada de Missa do Envio, foi acompanhada pela presidenta Dilma Rousseff e por mais de três milhões de pessoas. Tinha acabado de amanhecer. Esta estudante de São Paulo passou a noite na praia de Copacabana para o encerramento da Jornada Mundial da Juventude. Foi um pouco de frio, mas a gente se animou, depois tentou cada um dormir um pouco, foi se alternando, mas passou bem até. Já este grupo veio de Curitiba. São oito horas da manhã aqui no Rio de Janeiro. Muitas pessoas passaram a noite na praia de Copacabana, outras estão chegando para o encerramento da Jornada Mundial da Juventude. Esta é a 28ª edição da Jornada. A última foi em Madrid em 2011. A expectativa é que mais de três milhões de fiéis, entre peregrinos de 175 países, acompanhem a Missa Santa, que é o encerramento da jornada que será feita pelo Papa Francisco. Este jovem veio de ônibus de Santiago, no Chile, e mesmo cansado, diz que valeu a pena. Valeu a pena o esforço de levar aqui. Esta professora também veio de fora, de Buenos Aires, na Argentina. No Rio de Janeiro, desde a última segunda-feira, acompanhou toda a jornada. Bem, excelente, excelente, muito boa. André teve a mesma rotina. Ficou durante toda a semana na praia de Copacabana. Essa praia já é minha, né? Eu já lotei meu espaço ali, eu fico ali. O Papa Francisco chegou neste momento no palco montado aqui na praia de Copacabana para a Santa Missa, que é o encerramento da Jornada Mundial da Juventude. A expectativa é em relação ao sermão que o Papa Francisco fará aos mais de 3 milhões de fiéis que estão aqui na praia de Copacabana. O Papa Francisco também vai anunciar onde vai ocorrer a próxima Jornada Mundial da Juventude. A cidade escolhida foi Cracóvia, na Polônia, em 2016. O Papa Francisco foi homenageado nas areias de Copacabana e também nos prédios ao redor da praia. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou a missa de encerramento da Jornada, ao lado da presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, do presidente da Bolívia, Evo Morales, e do suriname, Desi Bolterci. Foi bom participar nesta Jornada Mundial da Juventude, vivenciar a fé junto com os jovens vindos dos quatro cantos da terra. Mas agora você deve ir e transmitir esta experiência aos demais. A despedida do Papa Francisco foi na companhia do vice-presidente Michel Temer. Quero dizer, Papa Francisco, que na próxima vez que vier ao Brasil, parece-me que 2017, não haverá mais necessidade de bater nas portas, porque elas foram permanentemente abertas pela força da sua presença. Na próxima vez, portanto, Papa Francisco, simplesmente entre sem pedir licença, porque o coração dos brasileiros, eles, haverá sempre um lugar especial para recebê-lo. Tenho a certeza de que Cristo vive e está realmente presente no agir de tantos e tantas jovens e demais pessoas que encontrei nesta inesquecível semana. E ao deixar o Brasil, o Papa Francisco enviou uma mensagem para a presidenta Dilma Rousseff, em que expressa gratidão pelo acolhimento generoso que recebeu durante a Jornada Mundial da Juventude. A mensagem foi lida pelo comandante do avião do Papa ao deixar o espaço aéreo brasileiro. No texto, o Papa diz esperar que a jornada possa reavivar os valores cristãos no coração dos jovens. A mensagem termina com uma benção.